Olá camaradas, hoje eu vou contar uma história. Você já passou muito tempo adiando a realização de um sonho com medo de se arriscar? Deixou escapar uma oportunidade rara por medo de errar? Tem vergonha de falar inglês errado? Tem receio de conhecer ou conversar com alguém com quem gostaria? De se expressar mal, de falhar? Sabe quando você vê a oportunidade e então fica tomando fôlego até o momento que diz Ah, agora não dá mais, deixa pra lá. Então, esta história é mais ou menos sobre isso. Eu nasci e vivi minha infância no extremo norte de Minas, em Espinosa. Na época uma cidadezinha modesta e afastada, amoitada a 260 km de estrada de terra de Montes Claros, a capital das Redondezas. Mas o ambiente espinosense foi frutífero que nem um pé de um burro. Me proveu com estrepadas e deleites, grandes provocações e descobertas a respeito da vida e do mundo. Tive uma infância estimulante, com delícias e dores, limitações e amores, desafios e imaginação de sobra. Casos e contos abasteciam a minha realidade como o céu do sertão, estrelado à noite e ensolarado de dia. Diariamente tinha histórias, desde as parábolas das missas matutinas, cheias de sotaque dos padres alemães Martim e João, nossos vizinhos na Praça da Matriz e dos quais fui coroinha, até os boatos e as histórias de assombração disputadas nas rodinhas noturnas às portas das casas. E a Criançada, de Butuca. Mas para disciplinar os espíritos atentados, Elisa, em caminhar, tinha as biografias familiares, as fábulas morais e as histórias de Santos, contadas pelas catequistas e professoras com maestria. Um talento que corria na família e na vizinhança, com educadoras como Yolanda e Marília Tolentino e Cristina Canguçu, que me deixavam pegar umas sessões extras. E a catequista amor, líder comunitária e professora de religião Dona Aracice Sepúlveda, era uma narradora tão exímia, mas também tão temida, que ninguém perdia uma aula. Contadores de causos inveterados como Zé Cobrinha, Diceu, Beto e Alisson Cruz se revezavam à sombra dos velhos ricos em frente à minha casa. Isso quando as terríveis Lacerdinhas não estavam infestando a praça. Lacerdinha é esse bichinho aí. Mas nada melhor do que ter uma congregação de cronistas à disponibilidade, os viajantes de outras regiões que se hospedavam no hotel do meu pai, sendo este, ele próprio, o campeão. Sim, Zé da Água fazia charme de gente calada, até que algum curioso apelaça a estratégia de começar uma história mal contada. Ele então interrompia o relato amador, aí você estava acalhando a história, e o recontava com a riqueza de detalhes, incluindo efeitos sonoros, mímica das cenas, suspense, clímax e desfecho de deixar qualquer audiência boquiaberta. Em outras convocações, ele declamava poemas épocos, trechos da Bíblia e literatura de cordela. Ah, como fui sortudo! Mesmo quando eu não ia atrás das histórias, elas entravam pela janela. No salão aberto do centro social, uma espécie de clube de eventos paroquial ao lado da minha casa, as histórias contadas diariamente no palco vazavam sobre o muro e vinham parar no meu quintal, onde eu brincava acompanhado sozinho, me perdendo nas entrelinhas. Certo, mas de tanto ouvir história e ampliar a minha imaginação, o mundo ficou pequeno. Além disso, chegavam novidades pelo rádio, televisão, pelos parentes e estudantes que moravam fora, como a minha tia e a minha irmã mais velha. E tinha ainda cartas que eu trocava com forasteiros com quem fiz amizade na passagem pelo hotel. Tudo isso me deixava cada vez mais desejoso do mundo além. Além do mais, para qualquer criança do Brasil da década de 70, tanto a história oficial quanto as histórias infantis e religiosas estavam recheadas com referências a um mundo distante, principalmente o universo louro e palaciano europeu. É uma das razões pelas quais as pessoas locais se deslumbravam com os parentes alemães dos padres, que esporadicamente vinham de além mar fazer turismo na cidade. Pareciam saídos dos filmes dublados e dos contos de fada. Algumas décadas mais tarde, ciente disso, por conta própria, eu estava mudando as características dos personagens das histórias infantis para contá-las aos meus sobrinhos. Heróis e heroínas caboclos, de olhos negros e brilhantes como o universo. Mas, então, eu queria desbravar aquele mundo além e cada vez mais queria falar aquela língua embolada dos estrangeiros enaltecidos, das músicas que chegavam nos LPs e compactos, nas trilhas sonoras internacionais dos filmes e telenovelas. Nessa época, apareceu o vendedor de livros, desde que vão de porta em porta, com a coleção que ensinava a falar inglês, contendo um programa de áudio em fitas cassete. Eu nunca tinha visto coisa tão completa. Como se diz lá em Espinosa, estive em tempo de botar um ovo para ver os pais comparem a coleção. Como geralmente faziam, na esperança de iluminar o futuro dos filhos, deixando a nossa estante tão aborrotada com coleções desde encicopledias até compendios de psicologia prática. Mas foi a minha irmã primogênita que acabou arrematando o curso de autoaprendizado. Em poucos dias, eu já estava usando o método, pela generosidade e falta de tempo dela. Todo dia, eu trancava a porta do quarto e ia rigorosamente fazendo as lições, com zelo e ansiedade. Algumas semanas depois, eu já sentia que sabia articular algumas frases básicas, mas não tinha ninguém com quem conversar, o que me chateou enormemente. Saí do quarto e me sentei desolado no batente da porta de casa, me sentindo como uma cigarra presa em uma caixa de fósforos. Fiquei olhando desejoso para o horizonte que aparecia num corte de rua pelo lado esquerdo da praça. Foi então que o vi, o estrangeiro, parente do padre Martim Quisto, andando pela calçada do seu Antônio Rocha, já quase a embocar pela ladeira da ruazinha que leva à praça de baixo. O estalo pipocou na minha cabeça e ribombou o pescoço abaixo. É com ele que posso falar inglês. Atinei, saltei, caí de pé num choque de euforia e terror, procurando compostura, mas se sentia a bofetada da consciência. Mas eu nem conheço o homem e ele nem sabe quem eu sou. Vem o sinal da cruz desestravada e desengonço e, num instante, imaginei aquele cavalo galopando, o da oportunidade, que vinha zoinho. É agora ou nunca. Ele vai descer a rua e sumir para dentro da casa de algum anfitrião afortunado, desses com a mesa cheia de guloseimas reservadas para toda gente distinta de aleimar, onde no futuro, em retribuição, também irão passear. Meus pés saíram da frente da minha cabeça, que ainda vacilava. Em poucos segundos, o corpo de Nino Franzino já estava correndo, arrastando meu coco perplexo junto. O chinelo ricocheteava na calçada que nem espuleta, me elevando decímetros. Tanto eu, quanto qualquer vizinha que estivesse observando meu disparo, era de achar que eu estava indo ou salvar, ou escapar de alguém ou de alguma coisa. Ao chegar na esquina, o avistei no fim da ladeira e continuei embalado por meio da rua estreita açoitando os paralelipíbulos. O chão me solapava de volta, sacolejando o coração no tambor do meu peito e sacudindo o meu cérebro contra as paredes do crânio, afoitos em organizar as palavras prestes a vazar do meu pulmão inchado e sair por minha boca já aberta. A uns 30 metros do alemão, em sintonia com meu queixo de Tremelic, começaram a reverberar as sílabas mais fáceis, Rai, 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 e palpitar o nome que achei que seguiu dele, Thomas, Thomas, Thomas. Bem que poderia ser um excuse me, mas eu ainda não tinha aprendido essas sutilezas. O rapaz, alarmado, foi virando o rosto com uma inclinação meio canina, parou a caminhada e virou o corpo em câmera lenta, com os olhos um tanto arregalados, mas me oferecendo uma afeição bem simpática, disponível e gentil. Viva a civilização! Enquanto eu brecava e amortecia os meus passos largos, fui procurando água, um bolinho seco que restou da saliva, mas do pescoço subiu foi um fogo queimando minhas tempos. Imagina um estouro no meio da tarde do sentar. Bom, consegui parar a meio metro do rosto, tentando disfarçar asfixia e olhando firme naqueles olhos alumbiados que pareciam refletir o meu pânico. E do fundo de não sei onde, baforei um fragmentado I want to be your friend. Mal esperei a figura processar minha solicitação. Enquanto ele desarregalava os olhos, arqueava as sobrancelhas e abria a boca no que parecia um sorriso, dei meia volta, antes mesmo de ouvir dizer algo que eu entendi como ok, deixei-o no vácuo e... Vazei, corri de volta sem olhar para trás, mas depois fui desacelerando. Trotei, reduzi, comecei a andar, retomando a respiração. Corpo cada vez mais calmo e mente cada vez mais leve. O sentimento bom foi brotando do peito. Tinha conseguido. Mission accomplished. Um pequeno passo para um menino, um grande passo para a felicidade. Hoje, sou fluente em inglês. Pois então, não hesite muito. E não se envergonhe de ser um iniciante desengonçado. Ter interesse, se animar e dar o primeiro passo são fundamentais. E vá aprendendo no caminho. Aproveite a energia de seu desejo e a força da oportunidade. Mesmo que fale, e vai acontecer muitas vezes, ou não te leve ao ponto que você planejou, vai te ensinar o bastante para você seguir em frente. E no caso de estar aprendendo uma língua estrangeira, não tenha medo de se arriscar, mesmo que fale de forma tímida ou precária. E quando viajar, se aventure e saia da zona de conforto. Afaste-se dos colegas fluentes que querem se exibir para você. E tenha coragem de abordar as pessoas com quem quer ou precisa falar. Não tão estovado quanto o garoto da espinosa pacata de outrora. Mas com um pouco mais de jeito, você vai conseguir o que deseja. E se não conseguir, a paciência, a gente nem sempre consegue o que quer. Mas segue adiante, com mais uma história para contar e o alívio de ter tentado. Por hoje, é isso tudo. Se gostou, dá um joinha e compartilhe. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau!